e aí galera mais um vídeo de reação e hoje será branca de neve mas antes de eu começar quando eu vi a primeira imagem eu achei um pouco fraco porque eu acho que a disney não consegue fazer melhores live actions mesmo assim bora para o vídeo para quem vai trabalhar Aprenda uma canção Espelho, espelho meu Quem é mais bela do que eu? Então galera, eu reagi o trailer Mas como eu disse Eu achei um pouco fraco E provavelmente vai ser um filme genérico Com péssimo roteiro E péssimos efeitos especiais Não esquece de deixar seu like Compartilhar E se inscrever no meu canal Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.